40 anos atrás, eles eram a mais famosa dupla de cantores humoristas do Brasil. Alvarenga e Ranchinho. Alvarenga morreu esta semana. E Ranchinho, que quase todos os jornais disseram que já tinha morrido há muito tempo. Bem, Ranchinho vive hoje da ajuda dos outros nas ruas de São Paulo. Ele, que gravou com Alvarenga quase mil músicas, recebe 300 cruzeiros de 3 em 3 meses de direitos autorais. E diz porque abandonou a dupla mais de 10 vezes. Abandonei por várias razões. Mulheres, cachaça, irresponsabilidade, jogo, gastei todo o dinheiro que eu tinha. Agora preste atenção. O que você vai ver é um documento. A última entrevista de Alvarenga poucos dias antes de morrer. Ele falou de Ranchinho, por ironia do triste destino de Ranchinho. O Ranchinho, até uma época, até uma época do cassino, ele ainda, ele trabalhava bem e não bebia nem nada. Depois, então, começou a beber, aí é que ele estagou. Estagou ele para a bebida. Ele até é uma pessoa muito boa. Não tem nada a dizer dele. Unicamente que ele faltava, se faltava mais. Cante, Alvarenga, mexe com a boca, Tiago. Estou cantando. Ai, mesmo, você, ventrilo. Este foi o último encontro dos dois velhos amigos na semana passada em São Paulo. Fazia muito tempo que eles não se viam. E os destinos foram bem diferentes. Alvarenga estava rico e Ranchinho não lembrava nem a própria idade. Eu fui em 66. Isso não pode ter mais que eu, um ano menos que eu. Ranchinho disse que sentia falta dos aplausos e confessou um sonho, voltar aos palcos. E pensar que depois de tanta fama, tantos dias de glória, só restou o lamento de um Ranchinho pobre. Pobre e sozinho. Eu me sinto assim como quem, porque outros choram, as lágrimas descem. Mas no meu peito, a lágrima chega na garganta e não sai. Eu estou muito sentido com a morte do Alvarenga. E Deus que o ponha em bom lugar. Esse é o meu desejo. Bom, eu conheci o Alvarenga e o Ranchinho na Urca, no auge da carreira dele. Eles eram os grandes estrelos quase internacionais. Os grandes estrelos, eles, era Carmen Miranda, era Linda Batista, Dircinha Batista. E essa gente toda era o máximo na época. Os dois davam-se muito bem. Agora, tinha uma coisa que era notória na dupla. Quase sempre eles eram chamados à censura por questões políticas e sociais. Terminava o show, lá estavam os dois, mais ou menos, encarcerados. Mais uma ocasião, Getúlio convidou nós para cantar no adversário dele, na fazenda dele, lá em São Borja. Isso lá no Rio Grande do Sul. Chegando lá, nós cantamos todas as músicas, todas as críticas que nós fazíamos dele. E ele gostou, ele riu muito, se divertiu bastante. E, diante disso, diante de todos os ministros, diante dos censores, diante daquela gente toda, ele nos liberou. Ele disse que nós podíamos continuar fazendo críticas, desde que essa crítica fosse uma crítica razoável, uma crítica boa, que não ofendesse o físico nem a moral de ninguém. E foi assim que continuamos a nossa vida criticando os políticos daquela época. Brigadeiro, saleiro sou, eu não sei o que você faça, aqui no Cacete. Ainda não levantei, todos querem sentar, isso é de amargar. Todos me pedem o meu lugar, o Nereu Ramos também quer sentar. O Milton Campos, de Minas Gerais, e o Ademar, é o que pede mais. Pelo que te parece, hoje é tudo voltar, depois de tanto tempo, indiferentemente, só pode amorar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.